Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quarta temporada. Hoje aqui no estúdio da DMTV recebendo a DJ Verinha Pinheiro para uma conversa bem descontraída e gostosa nesse chá. Sim. Não é isso? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Verinha, vou pedir para você começar falando com a gente o que te trouxe para a Braga. Sim. Primeiro, a vontade de sair do Brasil, né? Eu acho que é o início, né? Começa. É sempre as mesmas coisas, né? Segurança, qualidade de vida, enfim. É impressionante. No final... Sim. Bate as mesmas coisas, né? Exato. Eu morava no Rio, eu sou paraense, mas já morava no Rio há 15 anos. Você é paraense? Sou paraense. Esbelém do Pará. Isso. E queria muito sair do Rio já, né? Sair para uma cidade mais tranquila, com mais paz e desacelerar um pouco do Rio de Janeiro, né? Meu avô é daqui, meu avô, pai do meu pai, nasceu aqui em Braga. Eu já tinha vindo aqui umas três vezes, passeio de férias, né? E a Lisboa, e ao Porto, e eu tinha amigas aqui, na família Sobral. Ah, sim. E aí elas diziam sempre para minhas amigas, Vera, vem conhecer Braga e tudo. E cheguei aqui, fiquei encantada. Eu não quis Porto e não quis Lisboa, exatamente por essa questão de serem maiores, né? Foi a minha decisão também. E eu queria uma coisa menor. Meu avô era daqui e uma outra coisa mais importante que me trouxe aqui, eu já tinha nacionalidade. Quer dizer, há muito tempo atrás eu tinha cuidado disso, sem nenhum projeto de vir a Portugal. Tirei porque meu irmão já tinha, meu pai já era português. Então, para facilitar, resolvi já adiantar e fiquei com a cidadania. Quando eu decidi vir, eu já estava pronta. Eu já estava pronta e vou fazer cinco anos aqui, em fevereiro, em fevereiro do ano que vem. Então, cinco anos já é um bom tempo, né? Sim, sim, sim. E ao chegar, como é que foi essa sua adaptação aqui? Como você já vinha aqui a passeio, deve ter sido mais tranquilo, ou não? Não, sim. Eu falo até uma coisa engraçada, eu digo que eu já cheguei adaptada, eu já saí do avião adaptada. Ai, que maravilha. Porque eu já me senti parte integrante da cidade. Mas lógico, a gente chegar num país que não é o nosso, sem conhecer ninguém, a gente tem dificuldades, né? Claro, claro. Até se introduzir na vida e no mercado, né? Então, assim, tive dificuldades. Eu fui fazer Uber logo que eu cheguei, logo que eu cheguei, antes da pandemia. É sempre uma opção, né? É, pra conhecer as pessoas, então eu transportei muitos brasileiros, muitos, e aí já fazia contatos, né? Conheci muita gente, nessa ocasião já dava um cartãozinho meu de visita, comecei a conhecer muito as pessoas, comecei a falar um pouco desse trabalho que eu queria desenvolver aqui, mas eu já vim reformada, né? Já vim reformada do Brasil. Isso aí também facilita bastante, né? Comecei a trabalhar muito cedo lá, o nosso pai, pra todos os filhos, começou a contribuir muito cedo. Então, graças a Deus, eu pude me aposentar muito cedo. Mas continuei trabalhando no Brasil, quando decidi vir pra cá. Ou seja, mas então chegou aqui, não era a necessidade de trabalhar. Não, não. Na verdade, o trabalhar é porque a gente que é acostumada a trabalhar não consegue parar, né? Eu digo que a música é uma terapia pra mim. Ser DJ, pra mim, é uma terapia. Eu vim de rádio, né? Não sei se você sabe, eu trabalhei 15 anos em rádio em Belém. Eu tinha programa de rádio, eu trabalhei na Rádio Cidade lá, na Rádio Cultura, né? Na Diário FM, que era uma outra rádio. Então, eu tinha programa de música brasileira, programa de música dançante também. Sempre voltado pra música? Sempre. A minha família sempre foi musical. É toda musical, né? Então, assim, ser DJ, pra mim, foi uma forma que eu encontrei de não perder o contato com a música. Sabe? Não perder o contato nunca. E não ficar ociosa na minha vida de aposentada. Eu acho que a gente precisa se sentir produtiva e ter um propósito na vida sempre. Claro. Acordar com o propósito. Senão a gente adoece. Com certeza. Só fazendo uma pausa aqui, olha, pra quem não sabe, gente, a gente falou aqui dessa veia musical da DJ Verinha. Na verdade, a Verinha é irmã da cantora Leila Pinheiro, né? Isso. A Leila é nossa família toda musical. A gente se reunia antes do almoço, todos os dias. A gente tinha um grupo formado, eu digo que é a família do Remy. Meu pai tocava gaita. Ah, que delícia. A Leila tocava piano ou teclado. Eu na bateria. A Marisa, minha irmã, na percussão. Você já é a família toda mesmo. Sim. Meu irmão tocava baixo e guitarra. E a minha mãe ficava ali só, né? Servindo água. Mas fazia parte, né? Então a gente tocava todos os dias antes do almoço. Eu lembro que a empregada dizia... Ah, que casa deliciosa. Gente, gente, para. Por favor, venha almoçar que a comida está esfriando. E a gente não parava. E dali, só a Leila resolveu seguir carreira. Meu pai é um músico frustrado. E não foi uma carreira qualquer, né? Pois é. E já fez 40 anos, né? Pois é. 40 anos de carreira. Sensacional. Então a gente dorme e acorda ouvindo música. Fomos nascidos e criados ouvindo uma boa música. Que coisa boa. E Verinha, me conta uma coisa. Essa questão musical, você chegou a trabalhar em rádio, mas DJ. Você já era DJ no Brasil? Chegou a vivenciar isso? Isso começou no Brasil? Começou no Brasil. E no Rio. Bom, eu já tocava em Belém. Eu já tocava em Belém em casa. Aos sábados a gente fazia sempre reunião na minha casa. Já era DJ desde casa. Meus amigos iam, eu já tinha minha mesinha ali, já tocava, reunia. Gente, que sensacional. Pois é. Quando eu cheguei no Rio, uma amiga minha disse, Verinha, tu devia ser DJ. E aí eu percebi uma lacuna que eu acho que existe no mundo inteiro. E você vai concordar comigo. A gente que está na idade, na meia idade, eu diria. Nós não somos mais nem jovenzinhas e também não somos velhos, né? Terceira idade. Nós estamos meio 50 anos pra frente. Nós cada vez mais estamos perdendo os espaços pra dançar. Ou não tem espaço pra dançar nas cidades. Isso, é geral, né? Isso. Ou você tem danceteria pros miúdos, pros mais jovens. Ou você tem no Rio, casa de samba, na Lapa e tudo. Então, assim, eu queria atingir esse público que quer dançar, mas não quer ir pra danceteria de jovens e também não quer dançar samba. Uhum. E aí eu queria oferecer isso às pessoas. Então, eu fiz contatos no Rio com alguns clubes, né? Frequentados por pessoas dessa faixa etária e oferecia essas festas. E depois também comecei a fazer festas fechadas para os brasileiros, lógico, no Rio de Janeiro. Pessoas querem fazer aniversário, outro quer fazer um casamento. Então, eu fazia festas fechadas e mais as festas em clube. Sempre pra essa faixa etária. E quando eu vim pra cá, também essa é a minha ideia. Oferecer música não pra miúdos e não pra pessoas muito velhas. Meia-idade, que quer dançar uma música boa, uma música de qualidade. Entendeu? Que quer sair de casa mais cedo e chegar mais cedo em casa. Não é chegar três horas da manhã numa discoteca pra dançar. Claro, claro. É chegar uma meia, dez horas e de repente uma hora da manhã, duas horas no máximo, você já tá em casa, descansando e chegando em casa com segurança, né? Exato, exato. Que é o melhor de tudo. Exato. Então, surgiu, o DJ surgiu da vontade. Mas o que gerou essa oportunidade? Foi a abertura dos clubes? Sim, os clubes gostaram da proposta. Gostaram, abraçaram a ideia. Sim, porque não tem. Porque a proposta não tinha. Não existe lugar. Hoje no Rio de Janeiro não existe, como não existe em São Paulo, como não existe lugar nenhum. Você não tem uma casa específica pra um público mais velho que queira dançar mais cedo, chegar mais cedo e curtir aquelas músicas que fizeram sucesso nos anos 70, nos anos 80. E que são eternas, né? Eternas. Exato. Eternas. Então, essa é a minha ideia aqui, sabe? É você sair, um dia eu faço uma festa de anos 80, outra hora eu faço uma festa ploque, outra hora eu faço uma festa pop, como é a próxima que vai ter, vou tocar um Sidney Magal, um Reginaldo Rossi. Entendeu? Fora do tudo. Exatamente. Sai do convencional. Mas toca uma Legião Urbana, entendeu? Vou tocar Rita Lee. E versões feitas pra pista, pra você dançar. E aí a gente acaba reunindo uma comunidade de brasileiros, né? Que querem dançar porque é a nossa animação. Você vai concordar comigo. Ninguém tem animação do brasileiro. O brasileiro eu digo que dança até sem música. Dança até sem música. Interessante mesmo. Né? Se a gente fosse, aliás, se você fosse definir o que é ser DJ pro nosso público aqui, o que é ser DJ? Pra mim, é ser feliz, porque eu faço o que eu amo. Ai, que delícia. Eu faço exatamente o que eu amo e o que eu queria na minha aposentadoria. Hoje eu cuido da minha casa, eu cuido das minhas plantas, eu toco, eu faço a minha ginástica, mas a música me abastece. Eu digo que a música... É o que alimenta, né? É. Eu encontrar a pista cheia com pessoas felizes, dançando e animadas, isso me abastece. Me abastece. Eu digo que eu fico ali anestesiada, tocando. De tão feliz que eu tô. Ai, que maravilha. É. E tem algum lado negativo do DJ? O que que é o trabalho em si do DJ? A pesquisa das músicas, essa coletânea, como é que é isso? Não, esse é um trabalho, é um trabalho anterior, né? Que eu digo, eu me preparo demais pra cada festa. Eu digo que cada festa... Porque cada um tem o seu repertório. Cada festa é uma festa. Eu tô a tocar agora em Pova do Varzim também, que é um público aqui em Braga, que é um público mais velho, né? Então, e portugueses, que querem anos 80. E aí você tem que prestar atenção que o que fez sucesso nos anos 80 em Portugal não é o mesmo que fez... É diferente. Totalmente diferente. Isso eu aprendi aqui com os anos de Portugal. Eu percebi isso também. A festa de anos 80 aqui de Portugal é diferente da nossa festa dos anos 80. Sim, sim. Eu diria assim, são os mesmos artistas. Um exemplo, Tina Turner. Foi um grande sucesso nos anos 80. Para os brasileiros, Let's Stay Together é o que mais gostam. Para os portugueses é o The Best. É outra música. Olha só, é interessante. Mais pro rock e a outra mais pro pop. Entendeu? E isso, a experiência me trouxe, porque realmente eu não sabia. Ou seja, é uma riqueza e tanto, né? Sim. Quer dizer, na verdade, você se reinventou. Sim. Dentro daquilo que você gosta, dentro da sua área, você tem que seguir. Então, e esse trabalho anterior às festas também é prazeroso. É como você vai fazer um evento, você... A produção do evento, antes do evento, é muito gratificante, né? Dá muito prazer mesmo da gente fazer. É a mesma coisa. A produção das festas, eu, além de toda a pesquisa que eu faço, né? De músicas e tudo, eu faço contato com as pessoas, eu faço meu networking, eu vou nas redes sociais, eu divulgo. E isso é ótimo. Claro. Porque você contribui pra festa, pra festa ser um sucesso. Então, assim, eu digo que a dificuldade maior aqui em Braga é encontrar espaços. Mais espaços pra tocar, né? E eu, cada vez mais, me adaptar pra trazer o público português também pras minhas festas. Estou fazendo isso. É um desafio. Eu tô conseguindo, aos poucos, trazer os portugueses pra festa. Nem que sejam portugueses casados com brasileiros, entendeu? Mas pra conhecer também. E eles adoram. Eles adoram. Na hora que descobrem, entendem o trabalho que é feito. Portugueses adoram Rita Lee, por exemplo, o Lança Perfume. Sim. Ah, que delícia. Gostam, gostam. E eu também, de vez em quando, solto um rockzinho português pra agradar os portugueses que possam estar presentes. Pra buscar a lembrança também, né? Sim, sim. E é interessante isso que a gente tá conversando aqui agora, porque fica aqui uma mensagem muito importante pra quem está a nos acompanhar, principalmente ainda lá do Brasil. Mesmo você fazendo aquilo que você gosta, mesmo você fazendo, atuando aqui em Portugal, dentro de uma área que você já domina, já conhece aí no Brasil. Não tem como não passar pela fase de adaptação e de estudo. Não é? Olha como... Dentro da música, em princípio, a gente pensa assim, a música, ela é internacional, ela é mundial. Sim, sim, sim. Mas, em cada país, ela vai impactar de uma maneira e num contexto diferente. Isso muda todo o resultado do seu trabalho. Com certeza. Você vê o funk, por exemplo. O funk estourou no Brasil, eu tenho algumas restrições, toco algumas coisas, especialmente os rockzinhos que a gente chama no Brasil de rock melodies, perdão, funk, não rock, funk, funk melodies, né? Que são os funks mais antigos, dos anos 80, que são mais acessíveis ao público mais velho. Uma linguagem mais... E o português adora também. Então, você tem só que descobrir quais são os funks. Sim, adoram. Adoram. O português adora funk. Tem uns funks daqui e tem uns funks brasileiros. Não, o que eles gostam de funk, eu sei, mas eu acompanho, por exemplo, a gente, até em parque aquático aqui, a gente vai, a gente escuta funk. É, mas são os mais atuais. Sim. São os mais atuais, mais pesados, né? Os que têm as letras um pouco mais pesadas, né? Eu não toco esses. Tenho algumas restrições. Eu prefiro realmente os funk melodies, né? E que têm umas letras que são menos pesadas, vamos dizer assim. Agora, independente das letras, o ritmo do funk... É muito gostoso. Maravilhoso. A batida, funk, espetacular. E o funk é uma delícia. E o funk é uma delícia. E o funk é uma delícia. Verinha, mas lá no Brasil, enquanto DJ, além desses clubes, você chegou a tocar em algum lugar? Nas festas privadas que eu falei. Nas festas de aniversário. Ah, sim, sim. Muitas pessoas me chamavam pra tocar. Mas em casas? Nas próprias casas. Ah, tá bom. Em apartamentos no Rio, né? Especialmente na zona sul do Rio, onde temos apartamentos maiores, Leblon, Ipanema. As pessoas fazem aniversário e me chamam. Ou é cobertura, ou é na área de festa dos prédios, né? Área de lazer. Muito, muito, muito. Costumava tocar muito nos finais de semana. E nessa época, ainda estava trabalhando no Senac, na área comercial. A minha vida também lá, e a vida inteira, foi com a área comercial. E eu podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá pra conciliar. Tranquilo, porque meu trabalho é durante o dia e a noite. Claro. Eu dizia que durante o dia eu era executiva. Executiva de contas. E à noite eu era DJ. E não conflitava em momento algum. Exatamente. Sensacional. Mas conta aqui pra gente. O que você, você mesmo, que geralmente o DJ acaba atendendo um pedido de quem faz a contratação ou das pessoas que estão ali. Sim. Mas a DJ Verinha, o que ela gosta de tocar? Eu gosto de tocar muito música brasileira. Versões diferentes, que não são as versões originais, que foram feitas, remixadas pra pista. Por exemplo, eu vou tocar a Rita Lee. Eu toco a Rita Lee, mas eu não toco a Rita Lee, o Lança Perfume, que foi lançado lá nos anos 80. Sim. Eu já tenho uma outra versão. E esse trabalho de buscar essa nova versão ou versão diferente é o que eu mais gosto. Porque senão eu vou tocar uma música que tá no Spotify que todo mundo tem. Porque na verdade esse é o trabalho do DJ, né? É criar essa... É buscar a versão dance pra pista, entendeu? Que é o que dá o boom na pista. Sim. Entendeu? Então, anos 80, música brasileira dançante. E música anos 80 também internacional. É um Dire Straits, é um Gênesis, é um Queen. Quem não gosta, né? Adoro. Adoro. Toda festa eu toco um pouquinho. Toda festa. Verinha, se você fosse definir o seu público. Qual que é o perfil do seu público? O meu público é... Um público, eu digo jovem, porque eu me considero jovem. Nós somos. Nós somos jovens. Mas assim, público a partir dos 40 anos, tá? Que gosta de boa música e que me segue nas redes. Que aí é uma forma de acompanhar o trabalho, saber onde é que vai tocar, a proposta que vem. Sim. Uma das coisas que eu fiz logo que eu cheguei aqui foi entrar em vários grupos, né? Inclusive no seu. Nos seus e todos os lugares onde você estava. Eu já te acompanhava lá do Brasil antes de chegar aqui. Pra eu me tornar uma pessoa conhecida e lá poder divulgar o meu trabalho e falar. Porque a comunidade brasileira é o meu principal público. E esse é um desafio da nossa comunidade quando chega, né? Porque por mais que você seja conhecido no Brasil, aqui ninguém te conhece. Então é um desafio. Esse networking, esses contatos, né? São fundamentais pra que você consiga apresentar o seu trabalho. Não adianta falar, olha, lá no Brasil eu fazia isso e isso. Lá no Brasil eu era. Meu público lá no Brasil era esse. Não adianta. Isso não vai garantir seu público aqui. O que vai garantir é você mostrar o seu trabalho aqui. Só que pra mostrar o trabalho você precisa de contatos. Contatos. E isso foi uma coisa, inclusive, que eu pensei muito antes de vir. E você também vai concordar comigo. É mais fácil a Verinha aparecer, despontar e ser conhecida em Braga do que em Lisboa, no Porto e em cidades maiores onde já tem outros DJs. Aqui eu acho que sou a única DJ brasileira. Nesse perfil eu não tenho dúvida. Pra mim é muito marcante quando a gente pensa nesse tipo de música. Exatamente isso que você fala é DJ e Verinha. Sim, e eu fico muito feliz com isso. Resultado de um trabalho que eu já tô fazendo há quase cinco anos. E o que já está acontecendo hoje. Tá construindo. Eu estou construindo. E o que já está acontecendo que me deixa muito feliz. A pessoa chega no lugar, como lá com a Cláudia, minha grande parceira do Alma do Raio, e diz assim, vou fazer meu aniversário aqui, eu quero a DJ e Verinha. Isso é a melhor resposta ao trabalho. Então as pessoas já vão comemorar o aniversário pedindo a DJ. Ou seja, já estiveram em alguma festa. Uma pessoa que já esteve em alguma festa minha gostou e aí pede. Isso é espetacular. Eu me sinto em casa tocando em aniversário de pessoas aqui. Entendeu? Muito feliz. Graças a Deus. Verinha, mas se você fosse apontar as dificuldades da carreira. Porque eu penso o seguinte, muita gente nos assiste aqui, aqui na DMTV principalmente, nos assiste muito aqui em Portugal, mas através do Olhar Brasileiro acaba nos assistindo muito lá no Brasil. Sim. E tenho certeza que dentro dessas pessoas que nos acompanham lá no Brasil, tem os DJs ali no meio. Sim. Para que eles possam perceber, porque você já vem contando a sua história, já está construindo o seu nome. Hoje as pessoas já te conhecem, principalmente aqui em Braga. É isso, a gente percebe aqui. Acho que todo mundo da comunidade já tem essa visão. Precisou de uma DJ. Com esse e esse perfil a gente já direciona para a Verinha Pinheiro. Mas para quem está lá, se você fosse pontuar a dificuldade da profissão, o que você conseguiria elencar aqui para a gente? Assim, eu sinto falta aqui em Braga de espaços para tocar. Mais espaços. Já tivemos mais espaços. Com a pandemia, muitos lugares fecharam. Isso que eu ia falar, quando você fala já tivemos, é porque realmente fechou. Fechou, o lugar fechou. E a comunidade brasileira que me acompanha é a mesma que vai em todas as festas. Você entendeu? Então, assim, eu não posso fazer todo final de semana festa, porque as pessoas são as mesmas e as pessoas não têm esse dinheiro para gastar todo final de semana. Fica caro. E para ouvir, querendo ou não, o mesmo artista, o mesmo que ainda tem isso. Então, a dificuldade é essa. A falta de espaços. A gente precisaria ter mais espaços. E eu preciso ainda mais construir público português. Por isso, essa minha oportunidade agora em Póvoa do Varzim está sendo muito boa. Eu estou tocando numa casa exclusivamente de portugueses. Portugueses mais velhos, onde eu só toco anos 80, só música dançante dos anos 80. É tudo muito conhecido para eles. E tem que ser. E, graças a Deus, por exemplo, mês passado eu já consegui ser chamada para dois batizados de portugueses. Um casamento de português. E a Quinta Lago dos Cisnes também me chamou. Ai, que maravilhosa. Pois é. Então, assim, já estou começando a ser vista por portugueses também. Isso é muito bom. Mas há dificuldade. Não é fácil. Não é fácil. Mas aí bate, na verdade, naquilo que é comum, independente da profissão. É o tempo de adaptação, o tempo de maturação do seu processo. Porque o que acontece? Aquilo que eu falei, por mais que você seja renomado no Brasil, reconhecido, a sua formação seja top, 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 você aqui tem que se apresentar. E é o que está acontecendo. E é devagar. Sim. Não adianta chegar aqui achando que, ah, eu sou o melhor DJ aqui, vou pegar Rio de Janeiro, sou o melhor DJ do Rio de Janeiro, vou chegar na hora que eu apresentar e vai todo mundo ficar louco. Não funciona assim. Não? Eu, inclusive, você me deu a oportunidade, tive nas festas de São João, da Uai, né? Tive na festa do Brasil. Você fez as duas festas. Fiz as duas festas, então ali, uma vitrine para eu estar com... Você começou na rádio com a gente, o nosso programa, Olhar de Lá e de Cá, da Rádio RUM. Isso. Quando a gente começou, os primeiros programas, quem acompanhar, ainda tem uns podcasts lá no site, a DJ Verinha estava com a gente, né, na rádio. Sim, sim, sim. Foi, aliás, foi uma das coisas, quando a gente foi convidado para fazer o programa, foi a primeira coisa que a gente pensou, falou, ó, as músicas nós vamos deixar com a DJ Verinha. Sim. Porque tinha essa identidade no gosto musical, porque isso faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. E os eventos que eu participei, né, os seus eventos foram, assim, uma vitrine para mim, porque eu tive ali contato direto com a comunidade brasileira toda em Braga. A grosso modo, né? Todo mundo. Eu conheço muita gente. Eu conheci muita gente, né, através das festas. Exato. Mas eu falo isso, Verinha, com todos. Eu estou sempre dando oportunidade para quem está chegando. Se você observar quem faz as apresentações, eu estou sempre tentando pegar. Porque eu tenho plena consciência, igual agora, a gente vem com o Dia do Brasil, né? Vem o próximo evento, o Dia do Brasil, que é uma festa gigantesca. Ano passado foram mais de 10 mil pessoas ali no Parque da Ponte. Então, a gente sabe que é a maior vitrine que tem para a comunidade brasileira. Então, é nossa responsabilidade também dar essa oportunidade para quem está chegando. Os que já estão aqui, que a gente vê que já está mais conhecido, isso flui, né? Eles já estão aí, já são muito conhecidos. Mas tem realmente pessoas que precisam se apresentar. E é interessante, por exemplo, no Dia do Brasil agora, chegou uma brasileira lá na Uai. Vou até parar aqui para contar esse... Chegou uma brasileira lá na Uai, carioca, e ela, sei, está perdida. Ela estava mais deprimidinha, assim, e ela... Alexandre, eu preciso me encontrar. Eu falei, o que você gosta de fazer? Ela, eu gosto de dançar charme. Eu falei, o que é isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar em charme. Eu falei, o que é isso? Porque isso é bem Rio de Janeiro, né? Aí ela falou, não, é isso. Ela explicou, tal, tal. Eu falei, se eu te colocar no Dia do Brasil, se eu te der o palco do Dia do Brasil, você segura ela. Mas eu nunca, nunca, eu danço com o pessoal. Eu falei, você vai para o palco. Preparei, ela vai estar e a gente está convidando toda a comunidade. Muito legal. Principalmente os cariocas, né? Para curtir esse momento. O que ela fizer, todo mundo vai fazer igual. Exatamente. Eu falei, para essa brincadeira. Mas assim, eu sabia, essa menina virou outra. do dia que ela chegou para o Uai e de hoje a se preparar para o evento. Então, esse papel social, essa responsabilidade social nossa... É uma missão, né? É uma missão. É muito grande. Então, assim, quando eu vejo essas realizações, isso é fantástico. E quando a gente conversa aqui, quando eu trago o brasileiro aqui para a gente conversar, e no seu caso, a Verinha, que eu sei que já está consolidada aqui, já é experiente, tanto com a comunidade brasileira quanto com a comunidade portuguesa, eu acho importante essa conversa para que a gente possa passar mensagem para os nossos conterrâneos que ainda, principalmente que estão lá no Brasil, e aqueles que estão aqui e muitas vezes se sentindo sozinhos, mais deprimidos. É o momento que a gente tem de mostrar que é lento, é persistência. Mas seria lento em qualquer outro lugar. Seria em qualquer lugar, exato. Você está saindo do seu país para ir para um outro país, onde você não conhece as pessoas. É uma construção. É uma construção. Não é só o tempo. Exato. Agora, você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. É aquilo que eu falo. Nada chega... Não é o seu currículo ou a sua experiência, que vai ser... De graça, só ganhando no Euromilhão. Opa! Valpar um também, né? Entendeu? Então, de graça, só no Euromilhão. Você tem que arregaçar as mangas e ir para o mercado, ir para a guerra. Exatamente. Ir para a guerra. Acordar cedo, focar, ter um propósito. Focar, especialmente. Saber onde quer chegar. Saber onde quer chegar. Arregaçar as mangas. E saber que isso não vai ser do dia para a noite. Não vai ser nem meses, tá, gente? Eu vejo muitas vezes... Ah, se prepara para três meses, cinco meses, seis meses. A vida aqui não se resolve. Não. Aliás, a gente chegou lá no Brasil, onde a gente chegou, porque a gente teve uma vida. Claro. Quantos anos você está trabalhando? Exatamente. A sua UAI, todos os seus projetos. Exatamente. Quantos anos? Exatamente. E ainda estou no processo de maturação. Sim. Então, assim, é esse o caminho. E é importante, eu acho muito importante, a gente passar essa mensagem para os nossos conterrâneos. Sim. Que nos acompanhem. E trazer um dinheirinho para essa fase. Uma reserva maior. Isso é fundamental. É, porque não conte assim, ah, vou levar dinheiro porque em três meses eu já vou estar. Não resolve. Não vai. Então, traga um dinheirinho para você respirar até as coisas acontecerem. Para você ter tempo de se adaptar. Exatamente. Com certeza. Agora, Verinha, você mexe, trabalha com outra coisa além do DJ ou você está só... É só DJ? Só no DJ. Trabalho mesmo só com DJ, mas assim, eu não paro. Eu não paro. O que eu falei para você, né? Eu já fiz curso de suculentas para cultivar plantas suculentas, né? Eu sou super organizada. As pessoas dizem, a Vera tem toque. Eu não sei se eu chego a ter toque, mas eu sou extremamente arrumada. Gosto de arrumar casa. Eu tenho um mini estúdio dentro de casa. Treino, ouço, pesquiso demais. Faço a minha atividade física, né? Então, assim, o meu dia é muito preenchido. E eu aproveitei a pandemia para fazer alguns cursos, né? Edição de vídeo, né? E o curso das suculentas. Tudo agrega valor à sua profissão. Para não tornar a pandemia uma coisa ruim e acabar deprimindo. Sim, sim. Então, eu fiz da pandemia, né? Uma coisa que não fosse boa não vai ser nunca para ninguém, mas que não fosse tão ruim, né? Então, assim, meu dia é super cheio e eu quero que ele seja sempre cheio. Eu também. Mas com coisas que me dão prazer, eu não tenho horário para nada, mas eu faço um monte de coisa porque adoro fazer. Exatamente. De compromisso mesmo e sendo remunerado, só DJ. Perfeito. Só minha atividade de DJ. Então, por exemplo, você chegou a trabalhar com o Uber aqui, mas foi só no... O Uber foi no início. Eu queria conhecer a cidade. Gente, olha a importância disso que a Verinha está falando. Eu queria conhecer a cidade, aprender a andar na cidade. Queria ter contato com as pessoas, com os brasileiros, né? Aí chegou a pandemia. Então, eu cheguei a ser Uber nove meses, né? Jamais seria Uber no Brasil por questões de segurança, onde eu morava, Rio de Janeiro. Mas aqui, prazer ser Uber, né? Exato. Se voltar, se tiver vontade de voltar, volto a hora que eu quiser. Então, fiz nove meses, veio a pandemia, aí parei e não voltei mais. Entendeu? E continuei só com a atividade de DJ que eu amo de paixão. Pois é, mas aí a gente já acaba deixando mais uma dica aqui, olha. Independente da sua área, chegar e experimentar outros contextos que agreguem valor à sua profissão. A Verinha precisava de quê? Contatos, conhecer pessoas. Foi pro Uber. Que é lugar pra conhecer pessoas. Exatamente. Nossa, e muitas. E as pessoas quando entram no carro e veem que você é um motorista brasileiro... Pronto, aí começa a conversa. Aí, olha, eu sou DJ também. Ah, não acredito. Onde você toca? Pronto, aí começou. Aí começa a seleção. Agora, eu também bati porta em alguns lugares. Tem que ser. O Lustre, por exemplo, é uma casa que eu adoro, mas cheguei e pedi uma oportunidade. Depois eu não fui mais. Por quê? Porque lá é extremamente jovem, né? Mas eu cheguei a fazer alguma... Aí já é o perfil, né? Porque tem vários espaços dentro da Lustre. E eu pedi uma sala que se chama Sala Azul, Salão Azul. Pedi pro cara, me dá uma oportunidade pra eu fazer uma festa aqui? Pois não. Aí eu fiz uma festa dos anos 80. Então, fiz uma divulgação pros anos 80 dentro da casa dele. Até pra mostrar o seu trabalho dentro dessa linha, né? Dentro da casa dele, mas ele tem um salão principal lá que abre meia-noite, mas que começa a bombar às 3 da manhã. Olha só. Então, eu fiz no Salão Azul uma festa dos anos 80 que começava às 10 e terminava às 2 da manhã. Nem atrapalhava a casa dele, né? E comecei a levar as pessoas pra lá. Olha... Mas aí a sala também começou a ficar pequena, né? E aí eu comecei também a querer ir para outros espaços. Claro, claro. Mas eu também bati na portinha, apresentei meu currículo, minha apresentação como DJ e pedi uma oportunidade. Porque você tem que pedir. Tem que pedir. E não ter vergonha disso. As pessoas não te conhecem. Ou você tem uma oportunidade e não tem nessa casa, vai pra outra. Corre atrás de outra. Entendeu? Então, já toquei em Réveillon, já toquei em Noite Branca, já toquei em Halloween. Fiz vários Halloween, né? E ótimas festas. Que aqui é muito tradicional, né? Muito forte. Noite Branca é forte, o Halloween é forte, o Réveillon é forte. Por quê? Porque é muito frio no Réveillon. Então, as pessoas preferem ir para os lugares fechados. Chove demais. Sim, sim. Então, fiz o Réveillon lá no Decou, que foi espetacular. Só não foi melhor porque estávamos na pandemia. Então, as pessoas não podiam dançar aglomerado. Tinha essa história de... Enfim, mas festas muito boas. As pessoas dançam, são animadas. Comunidade brasileira especialmente, né? Se puder, sobe até no lustre para dançar. Para incorporar. É. Fantástico. Verinha, claro que a gente ficaria aqui com a Verinha conversando horas e horas mesmo, porque a gente identifica muito nesse gosto musical. Mas a gente tem que encerrar. Chega o horário do nosso programa. Se você... Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está a nos acompanhar. Eu acho que pode direcionar para os DJs, né? Que nos acompanham, mas também para os que não... Que são em outras áreas. Sim. Essa questão profissional é muito importante. Essa maturidade ao lidar com essa situação de começar a vida em outro país. Eu acho que você pode me ajudar muito nessa missão. Posso, sim. Eu acho assim, a primeira coisa é um planejamento. É um bom planejamento, sabe? Embora eu já esteja vindo ou estivesse vindo aposentada, reformada, como os portugueses dizem, a gente tem que ter um planejamento. Eu me planejei um ano e meio para vir. Primeiro, saber se a minha aposentadoria me manteria aqui, né? Por isso que eu falo que é bom você trazer uma reserva até que tudo aconteça. Você precisa ter uma reserva que lhe mantenha antes de você começar a ganhar dinheiro em Portugal. Então, para mim, em Portugal ou em qualquer país. Então, eu acho que o planejamento é fundamental. Dele vem todo o resto. Eu costumo dizer que mesmo com tudo planejado, as surpresas acontecem? Então, planejamento especialmente financeiro, né? E você se informar em relação às despesas, aos custos da vida aqui, né? Para saber o que você precisa para se manter. Então, planejamento e depois que chegar, arregaçar as mangas e correr atrás. Correr atrás, fazer networking, fazer amizades, fazer relacionamento. Eu acho que relacionamento é tudo na vida. Exato. Concorda? Ainda mais aqui que a gente não tem uma base, né? Quem tem relacionamento tem tudo. Exatamente. Entendeu? Tem tudo, as portas se abrem e as coisas acontecem. Então, eu diria planejamento, garra, foco, determinação e relacionamento. Perfeito. Muito obrigada, Verinha. Eu que agradeço. Foi uma delícia essa conversa. Mais uma conversa, né? Mais uma. É um prazer sempre grande estar com você. E virão muitas outras. Obrigada. Esperamos nós, né? Tá bem. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. E continue a nos acompanhar aos sábados, quinzenalmente, às 17h de Portugal na DMTV e às 17h do Brasil no Olhar Brasileiro em Portugal. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.